Realmente, a partir de agosto, a prefeitura suspendeu o repasse que fazia de 47, aliás 37 bolsas que estavam sendo oferecidas aos alunos das comunidades rurais. Entretanto, considerando a nossa obrigação social e também o contexto existente que nós estamos numa cidade cujo agronegócio é muito importante e essa escola oferece inúmeras possibilidades para aqueles que ali estudam. Para você ter uma ideia, você pode comprovar isso. Todos os alunos que vão se formar agora no final do ano já estão praticamente empregados. Então, a Fundação me autorizou, através do Conselho Curador, que nós assumíssemos essas bolsas e nós não cogitamos de fechar a escola. Nós possivelmente vamos aumentar as parcerias que nós temos, mas independente disso, a escola continua funcionando normalmente. Já comunicamos aos alunos, aos professores, para que esses comunicassem aos seus pais e não houvesse qualquer prejuízo ou qualquer pressão sobre eles a respeito da continuidade da escola. Nós temos mais 18 bolsas e temos aí mais ou menos entre 15 a 20 estudantes que fazem o pagamento. Então, é algo em torno de 70 a 80 anualmente. Esse ano diminuiu um pouco em face da situação que o pessoal viveu, não só na zona rural, como também na zona urbana. Mas a média nossa é sempre entre 80 e 100 estudantes. E, ressaltando que o padrocínio, por ser um município eminente em ambiente agrícola, a escola agrotérmica se faz indispensável. Nós temos, inclusive, notícias e temos ex-alunos que se comunicam conosco, inclusive agora, recentemente, nesse episódio. Eles ficaram sabendo. Nós temos alunos que estão em Rondônia, em Tocantins, no Mato Grosso do Sul, aqui no sul da Bahia e em outras cidades aqui da região, além dos que aqui se formaram e que estão aqui trabalhando ou então passaram para, após o curso de técnico agrícola, eles estão habilitados a fazer tanto agronomia como medicina veterinária, que são dois cursos que nós também oferecemos aqui. E alguns estão, após esse curso técnico, optando por fazer os demais cursos. Nós temos aí a pecuária de leite, um campo experimental, modesto, mas que é necessário e cumpre a finalidade para a escola agrotécnica e, aliás, também para o curso de medicina veterinária. Nós temos um campo experimental com a cafeicultura, que é utilizado pelos alunos da escola, e também de frutas, como pêssego, banana, manga e, além do tomate grap, que é produzido aqui na região e que nós, então, inclusive, estamos preparando outra estufa agora para o plantio que se inicia. Temos aí uma área com plantio de soja, onde os alunos não só acompanham a adubação e os tratos culturais, como também o manejo de maquinários e coletadeiras. Isso aí tudo faz parte do curso, uma vez que o curso técnico agrícola, ele engloba também esotequia, construções rurais, além das matérias básicas, que é matemática, português, e que melhora, inclusive, o nível intelectual e também social desses alunos.